Ai 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 meu Deus do céu, ai 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 meu Deus do céu Eu pensei que era a Santinha, era a garota de aluguel Ai 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 meu Deus do céu, ai 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 meu Deus do céu Eu pensei que era a Santinha, era a garota de aluguel Alô Manrique Moral, volta pra trocar de paredão Alô Bruno Macedo, alô garotão, chama Zé Verde, aquele abraço Ontem eu tava na balada no meio da curtição Avistei uma novinha que chamou minha atenção Chamei ela pra sair da melhor da intenção Ela me perguntou Sacuda vaqueiro, é no pique ou no cartão? Ai 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 meu Deus do céu, ai 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 meu Deus do céu Eu pensei que era Santinha, era a garota de aluguel Ai 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 meu Deus do céu, ai 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 meu Deus do céu Eu pensei que era Santinha, era a garota de aluguel Ontem eu tava na balada no meio da curtição Avistei uma novinha que chamou minha atenção Chamei ela pra sair da melhor da intenção Ela me perguntou Sacuda vaqueiro, é no pique ou no cartão? Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era santinha, era garota de alugão Ai, 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 meu Deus do céu Eu pensei que era santinha, era garota de alugão Ai, ai, meu Deus do céu Ai, ai, meu Deus do céu Eu pensei que era santinha, era garota de alugão Ai, ai, meu Deus do céu Ai, ai, meu Deus do céu Eu pensei que era santinha, era garota de alugão Alô, meu parceiro Cezinho da Real, Matheus de Osasco Alô, meu parceiro Capilé Alô, Moreira Minas Gerais, tamo chegando Alô, família Morrizeira Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Pensando solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Pensando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que tem um chance pra dançar com ela? Minha time em Deus, não deixem escutar Será, meu Deus que vai chamar a patrocinha pra dançar Chama a patrocinha pra dançar Bonde do arreio vai tocar Não deixe a galera perceber Se ela dá um fora em você Chama a patrocinha pra dançar Bonde do arreio vai tocar Não deixe a galera perceber Se ela dá um fora em você Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Pensando solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar Pensando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela Será que tem um chance pra dançar com ela? Minha time em Deus, não deixem encostar Será, meu Deus que vai chamar a patrocinha pra dançar Chama a patrocinha pra dançar Bonde do arreio vai tocar Não deixe a galera perceber Se ela dá um fora em você Chama a patrocinha pra dançar Bonde do arreio vai tocar Não deixe a galera perceber Se ela dá um fora em você Chama a patrocinha pra dançar Bonde do arreio vai tocar Não deixe a galera perceber Se ela dá um fora em você Chama a patrocinha pra dançar Bonde do arreio vai tocar Não deixe a galera perceber Se ela dá um fora em você Bonde do arreio vai tocar Música 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 Música